Música Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Então, eu estou em Lisboa e ontem disse pelo Snapchat se vocês queriam que eu fizesse o vlog e algumas de vocês tiraram um brinde, por isso queria dizer que queriam que eu fizesse o vlog. Nós estamos agora no Campo Pequeno, no Centro Comercial e vamos ver aqui uma loja que eu queria ver que é tipo o bem de sabão e eu adorei o sabão lá porque tem um cheirinho super bom. E vamos agora a essa loja e também vamos conhecer aqui o Centro Comercial. Eu estou assim vestida com esta camisinha que está um pouco arretilhada porque nós estamos cá e não temos fero. E como é estes calçõezinhos que se fazem assim nesta parte da frente, parece uma saia, estão a ver. E que eu comprei na Zara ontem, no Centro Comercial Colombo. E pronto, vamos agora ver aqui as lojas um bocadinho, depois se calhar vamos aos jardins da Bulbanken, não é? E vamos conhecer isto, está aqui o video comigo. E pronto pessoal, até já. Estamos aqui no shopping e olhem que giro. Isto é tipo em calçada, puxando, estão a ver. E o espaço é coberto, o que dá a parecer que é tipo o ar livre. Está super giro e tem muita luminosidade. Aqui está uma maquete do campo pequeno, estão a ver. E é super engraçada, está muito giro, não é mesmo? Tem aqui todas as árvores e ali o campo pequeno. Está muito fixe, não está de ouro. Está giro, muito giro. E o Centro Comercial é super agradável. Então, já comprámos o sabão e ele é assim, estão a ver. E tem um cheirinho super bom. Muito bom mesmo, a frutos vermelhos. E ele na casa do banho transmite o cheiro para toda a área e deve ficar mesmo muito bom. Então, acabámos agora de chegar aqui aos Jardins da Louvian, que ainda estamos a ver se conseguimos estacionar. E eu comprei umas coisinhas do Mr. Wonderful, acho que é assim que se diz. Pois falas, não. E pronto, agora não posso falar porque eu já vos explico. Então, o Diogo estava a falar para o Sr. Polícia, por isso é que não podíamos falar. E eu comprei umas coisinhas muito fofas do Mr. Wonderful, que é uma bela e uma agenda, mas eu depois mostro-vos. E quando chegamos ali ao parque, também já vos vou mostrar. Espero que cheguemos porque isto não está fácil para estacionar. E eu pareço um anjinho. Vão a ver aqui com as minhas alzinhas, que linda. Já estamos aqui no Jardins. Isto é muito giro, é muito fosquinho. E é o que sabe melhor, porque está muito quente cá em Lisboa. E pronto, vou-vos mostrar um bocadinho de jardim, assim, só mesmo muito rápido para vocês verem um bocadinho. Então, minha gente, estamos agora a ir para casa. Já sei, no Jardins do Jardim. E aquilo é muito giro, é um sítio muito agradável. E encomendámos uma telepizza super fit. Não é, Diogo? Ui. Encomendámos o restaurante da telepizza. É verdade. E vamos agora comer, vamos agora almoçar, porque já é 1h10 e nós já estamos com fominha. E depois, só saímos de casa lá para às 5 da tarde, porque está muito calor. Cuidado. Isto é muito bom se fazer assim. E pronto. É isto, pessoal. Até já. A nossa pizza já chegou. Aliás, a pizza acho que chegou primeiro que nós. E eu vou-vos mostrar. E aqui está ela. Cogumelos, ananás, fiambre e bacon. Achou. É isso. Uma coisa que eu tenho a dizer, é super difícil andar aqui em Lisboa de carro. É mesmo muito difícil, pessoal. A sério. Isto é muito cansativo. Agora nós viemos almoçar a casa. E só vamos sair, tipo, lá para as 5 horas, porque está muito calor e não dá para andar assim na rua. E agora vou-vos mostrar o meu outfit. E enquanto fico aqui em casa, vou aproveitar para editar esta parte do vlog. E depois, logo à noite, faço mais vlog. E assim amanhã já pode sair, que hoje à noite, antes de ir para a cama, acabo de editar. Portanto, vou-vos mostrar o meu outfit. Então, o meu outfit é, assim, uma blusinha branca. E estes calçõezinhos têm, assim, este efeito de saia. Ups. Não. Não veem nada porque são calções. Estão a ver? Pronto. E depois uns tênis, porque é mais confortável para cá andar. Estão a ver? Que é as minhas tênis de mito, que vocês já conhecem. E as minhas lunetas. E o meu relógio. Pronto. É este o meu outfit. Então, pessoal. Me fomos ao Chiado. Saímos aqui na Praça do Comércio. E isto aqui está super bonito. E eu estou assim, de mãos livres, porque eu digo que me está a gravar. E eu espero muito que vocês tenham a gostar do vlog. Se estão a gostar, deixem o vosso like. Não assistem também, se inscrevam no canal. Continuem a assistir, porque vamos passear aqui um bocadinho, porque somos de Lisboa. E eu sei que vocês querem ver. Portanto, bora lá. E aqui estamos nós, pessoal. Agora já estou a ser eu a filmar, te vamos ver. Só tenho uma mãozinha livre. E está aqui o Diogo. E vamos ali a Adidas. Não sei se vocês conseguem ver. Ali a Adidas. Pronto, vamos ali a Adidas. E é muito agradável passear esta hora, realmente. Porque antes das seis é imenso calor. E não é nada agradável. E eu queria ir ali a Adidas ver uns chinelos, que eu já os vou mostrar se os encontrar, ok? Então, pessoal. Já saímos ali a Adidas. E achei realmente os chinelos super confortáveis. Eles agora também estão super na moda, porque já andei a ver ainda mais revistas. E eles aparecem até do lado. E eu gostei muito de eles ver no pé. E pronto. Agora estamos à procura de uma hamburgaria, que nos disseram que era super boa para comer. E pronto, vamos comer, porque a barriguinha já está a ficar um bocadinho vazia e com muita faminha. E pronto, aqui está o Diogo, que não nunca aparece muito boa. Nunca. Então, estamos aqui no Chiado. E estamos à procura da hamburgaria. Mas, portanto, quero ver se conseguirem ali uma loja, que vocês também devem conhecer. Que é, Kante, uma loja de biquinis online. Que tem também loja física aqui no Chiado. E tem biquinis super lindos, pessoal. Super. Só que são muito caros. São muito giros. E se estiver aberta, vou tentar mostrar. Não sei se dá para filmar lá dentro, mas eu vou tentar. Portanto, até chá. A loja dos biquinis, aquilo realmente é muito giro. Só que, money, 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 é muito caro. E ali embaixo, como estão a ver ali, são os armazéns de Chiado. Agora estamos aí, dá para a procura da hamburgaria e eu estou cheio de fome. Só que, esta personagem, acha que é aqui. Mas eu acho que não é aqui. Mas pronto. O que anda atrás dele? Só menos é que sabe. Hã? Ah. Bem me parece. Vou brincar. Então, já chegamos à hamburgaria. Isto realmente é muito giro. E o Diogo tinha razão. E era aqui no Chiado. E esta é a imensa que eu já vos vou mostrar de perto. E pronto, isto é muito giro. Muito giro e muito agradável. Nós chegámos aqui à beira da janela para ver quem passa e quem não passa. Então, o nosso jantarinho já veio para a mesa. E está super com um aspecto. O meu hamburgar, o do Diogo e a batata doce. Bora lá devorar. Já jantamos. E comemos muito bem. A barriguinha já está muito cheinha. E está aqui o meu namorado. Que está aqui comigo. E agora vamos... Ainda não abandonei o Lisboa. E agora vamos dar outro passeio. Está muito bom o tempo. Por acaso, agora está 5 estrelas. E eu estou a durar estar aqui. Não me quero ir embora. Já estou quase há um mês fora de casa. Só para terem um santo. Mas não tenho saudades nenhumas. Quer dizer, até tenho. Algumas. Mas... Tenho saudades de me sentar. Não, tenho saudades de me sentar. E farei fazer aqueles vídeos para vocês no meu quarto. Tipo, halls e assim. Ai, que fofo. Ah, mas aí viram, tão querida. E pronto. Quando chegar a Braga, se calhar, vou fazer uns vídeos. Assim, desse género. Aqueles que eu converso mais convosco. E assim. Aqueles que ela salapa. E está feito. Pronto, pessoal. Isso está a ser muito giro. Eu espero que vocês também estejam a gostar do vlog. Eu não sei se isto vai ficar um bocado longo demais. E pronto. Vamos agora para casa. Vamos apanhar um metro. E estamos aqui novamente na Praça do Comércio. E ali o rio. Paisagem super bonita. E eu ficava aqui. A sério, eu ficava cá. Não ficava estúdio. Isto é muito bonito. Olhem só. Estão a ver ali o rio 10. Muito giro isto. Espero que tenham gostado do vlog. Um beijinho muito grande para todas vocês. Obrigada a toda a gente que já subscreveu o canal. E que faz parte deste meu sonho. Muito obrigada a toda a gente. Se gostaram, deixem o vosso like. Subscrevam o canal se ainda não fazem parte. Um beijo do tamanho do mundo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.